3x3, uma quebra para cada jogador que aconteceu logo no iniciozinho, né? Primeiro game, o Del Potro quebrou o saque do Gubis, o Gubis devolveu a quebra no game seguinte fazendo 1x1. Outra boa devolução. O Del Potro já é a segunda devolução que ele empurra o Gubis para o fundo da quadra. Aí fica mais difícil para o Gubis. 15x30. Outra boa devolução. 30 iguais. Está achando, Naka, essa quadra rápida, não muito rápida. Ela está em uma boa velocidade, não está fazendo diferença para os dois. Não, tanto é que estão jogando no fundo da quadra e pontos até longos. Erros vão forçados aí, ó. 10, o Gubis. 6, do Del Potro. É 1,95m o Del Potro. Para passar por cima, tem que ser um bom lobby. 30x40. 30%. 1,95m o Del Potro. 3,95m o Del Potro. More! Aí mais um erro do Gubis E o Del Potro consegue outra quebra Fazendo 4 a 3 Nesse primeiro set Sport TV O canal campeão Cada dupla do campeonato italiano Ao vivo pra você O Inter de Milão, do Júlio César, do Maicon Do Adriano, enfrenta o Bolonha O partido meio-dia ao vivo do Sport TV Neste sábado E na sequência tem outro grande jogo Roma e Siena pra você Com o Martim Del Potro Liderando esse primeiro set 4 a 3 com uma quebra na frente E vai sacar o argentino Na sequência desse jogo Teremos Leighton Hewitt da Austrália Enfrentando o outro australiano Chris Guccione A partir das 9h30 da noite Ao vivo pra você Andy Roddick Contra Robbie Gennepri Confronto americano Torneio de Memphis A partir da vez Agora Toca stop intelliguita A partir da lateral A partir da lateral A partir da lateral aning Åh Ja PU demã FO Boa! O Del Porto começou com uma bola mais curta do Gubis Que o Del Porto foi lá na frente pra bater a esquerda E andou pra trás Não foi pra rede Não merecia mesmo ganhar o ponto É, aí perdeu a chance e acabou perdendo o ponto 0,15 Logo mais também tem o torneio de Buenos Aires Oitavas de final pra você A partida do argentino Rosé Cassusso Enfrentando o italiano Fábio Fonini O ATP Tour 250 de Buenos Aires Pateu na corrida tentando o contra-golpe O Gubis jogou pra fora 15 iguais Vai lá no torneio de Buenos Aires Buenos Aires que tem o Davino Albandian Como cabeça de chave número 1 Como favorito pro torneio Albandian que agora vai enfrentar o Juan Carlos Ferreiro Que foi eliminado pelo Thomas Bellucci No aberto de tênis do Brasil Boa devolução do Gubis Dificultor pro Del Potro 15 e 30 Boa devolução do Brasil Caprichou no saque O Del Potro O devolução foi pra fora 30 iguais E lá foi a raquete É do jeito que ele bateu Poderia ter quebrado a raquete Não quebrou não Poderia ter partido a corda da raquete ali 40 a 30 Bom primeiro saque O Del Potro Mantém uma quebra de frente Aí com 5 a 3 Nesse primeiro set Vai sacar o Ernesto Gubis Mais um erro não forçado Ele erra tanto de direita Como de esquerda O Gubis 0 a 15 A devolução vem muito Funda Vem muito em cima dele Quando o Gubis percebe Fica difícil reagir 0 a 30 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 O que é isso?